Olá, pessoas! Olá, olá! Então, vamos lá começar essa narração que eu já fiz várias vezes, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu tô gravando isso aqui, porque o que que tá acontecendo? Vou explicar pra vocês aí, pra não ficar muito, sei lá, pra não ficar só reclamando da vida e vocês entenderem o que que tá acontecendo. Eu gravo no celular enquanto eu assisto o vídeo passando na TV, já é editado, acelerado e tudo mais, pra eu ver o tempo que vai ficar, o que eu preciso falar, enquanto vai acontecendo, certo? Qual o problema que eu estou enfrentando ultimamente? Eu começo a gravação ao mesmo tempo que eu passo o vídeo, então, tipo, lá tá um minuto, no vídeo tá um minuto de áudio. Mas qual o meu problema ultimamente? O áudio tá acelerado enquanto o vídeo tá, tipo, tá uma diferença de 3, 4 segundos, só que o problema é que essa diferença tá só aumentando e aumentando. E na hora de editar tá dando muito problema, eu tô tendo muito trabalho, já fiz milésimas, milésimas? É, já pela milésima vez que eu tô fazendo isso aqui, e sempre tá dando errado alguma coisa, tá, tipo, 5 segundos de diferença, sendo que eu comecei a gravar igual, sabe? Eu não sei o que que tá acontecendo, mas bora lá. Então, é, esse vídeo eu quero mostrar como eu faço o cabelo cacheado de um jeito mais preguiçoso, né, e bem mais rápido, às vezes. Ahn, eu faço o... Nossa, ainda foi demora pra fazer isso, mas enfim. Eu já fiz esse estilo pra um desenho, e que eu achei que... Na época eu não achei que ficou lá essas coisas, mas gostaram muito, e eu fiquei, oxe, mas como assim? Então, o que eu vou fazer é... Usar apenas duas cores, que é o marrom e o preto, pra fazer esse desenho. É, eu vou fazer... Vou passar uma camada de marrom primeiro no cabelo todo. Percebam que eu já deixei as marquinhas pra ficar notado onde é que eu vou escurecer depois. E daí, tomem cuidado com o marrom, porque... Não sei quantas outras cores, mas ele tem um negócio de ficar muito claro depois, quando seca. E depois disso, eu vou só pegar um pouco do preto e colocar nesse mesmo marrom que eu usei. Vou misturar um pouquinho pra eu ter um tom de marrom mais escuro, né, porque marrom a gente não tem muita variação, então não tem muito o que fazer. E daí eu vou passando o marrom com o preto, né, mais escuro, em algumas partes que eu já deixei destacado, como eu falei pra vocês, que é pra ir dando essa sensação de partes mais... Mais pra dentro, mais pra fora do cabelo. Não sei explicar muito bem se é isso. E enquanto o cabelo vai secando, porque eu morro de medo de fazer besteira, como eu já fiz várias vezes, eu vou preenchendo o rosto e tudo mais, os olhos, a sobrancelha, a boca e todas as outras coisinhas enquanto seca a outra parte. Porque eu não sei se é o papel que eu uso ou sei lá, mas aí demora um pouquinho pra secar, então tem que ter um cuidado aí. Gente, pra quem mora em São Luís, eu quero deixar dito aí quem faz ensino médio e quer fazer um curso de inglês, né, um pouco mais acessível o valor aí, pode se inscrever no link que eu vou deixar na descrição, que é um curso de inglês, onde eu dou aula, aliás, você só paga pelo material. No caso, as inscrições vão ser presenciais no dia 25, o site é só pra você ter as informações do que precisa, tá? Não deixem de olhar. Então, como vocês puderam ver, eu peguei ali o preto, já... é, só o preto, no caso, não vou muito com o marrom, e dei uma espalhada onde eu queria que ficasse mais escuro ainda. Então, chegando nos momentos finais desse vídeo, é... deixem um gostei de vocês aí, vejam lá no Instagram como ficou o desenho pronto. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, e deixem um comentário do que você quer ver no próximo vídeo aí, que eu provavelmente vou fazer, eu sempre atendo aí os pedidos que eu consigo atender, no caso, né? Espero que vocês tenham gostado, assistam outros vídeos que interessem a temática pra vocês. Um beijo e muito obrigada a todos que estão aí acompanhando, isso é muito bom pra mim. Então, até isso, tchau!